Espero que a vida seja feita de ilusão Quando até ficar a luz, vou morrer na solidão É preciso ter cuidado, pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver No caminho, você pode retirar Uma flor que tem os pinhos, você pode se aliviar Voltando a ver Encontrar alguém 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri